O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, nosso Senhor, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Senhoras e senhores, na companhia de atrás, Chaves Atores do Brasil, representou de Martins Pena, Olobiço. Nós somos a Companhia Jogos Atores do Brasil, meu nome é Igor Ferreira, eu sou ator e diretor de espetáculo. Me formei na Cal, que é uma escola do Rio de Janeiro, que tem três anos de formação. E a gente iniciou esse processo de companhia nove anos atrás, eu comecei a recrutar atores, e fui conhecendo cada um em momentos diferentes, e hoje nós somos uma companhia. Apresenta aí, Luciana. Eu sou Luciana Zaharani, formada pela Unirio. Meu nome é Adélia Regina, também estudei na Unirio, e conheci o Igor na Unirio, e hoje estou na JAP, muito feliz. Meu nome é Paula Cavalcante, eu estudo na Unirio e ainda faço, e a minha estreia na Companhia Jovens Atores do Brasil, agora. Meu nome é Ricardo Moraes, sou tomado na Calro, também, na mesma escola do Igor, lá do Rio de Janeiro, que é a Casa das Artes Laranjeiras. Meu nome é Júlio César, que eu estou... E aí Moraes Tchau.